Então, soluções da PES para a internacionalização de empresas. Como você falava, Faleia, sobre a importância de vocês que estão fazendo essa prospecção, como ideia um pouco do que é internacionalizar uma empresa, né? Então, muitas empresas brasileiras, elas sabem exportar, participam de feiras, mas abrir uma operação é diferente, muito diferente, né? Então, para que a gente pudesse ajudar as empresas, nós temos no Brasil um conjunto de soluções, que é, primeiro, a gente desenvolveu uma mitologia de internacionalização. Eu, durante quatro anos no Brasil, fui responsável pela esta área, onde a gente atendeu mais de 300 empresas para a gente tentar descobrir qual que era a forma adequada de abrir uma empresa no Instagram. porque a gente brinca como se aqueles eixos aí fossem os eixos de uma casa, né? O cliente quer abrir uma, fazer uma casa e você tem que falar, é como se eu fosse o arquiteto dessa casa. Só que a gente começou a ver no atendimento dessas empresas o mesmo processo. Pode ser uma empresa de cinco funcionários, de cinco mil, é a mesma coisa. É uma casa, você tem uma parede, você vai ter que ter os pilares, né? Depende do seu orçamento e como que essa casa vai ficar, sabe? A hora tem para andar, já tem dois. Então, a gente começou a ver que aquele processo se repetia. Então, nessa metodologia, a gente tem quatro planilistas. A primeira é a diretriz estratégica da empresa. Então, antes de falar de internacionalização, a gente quer saber qual que é a estratégia corporativa dessa empresa. Para onde que ela vai? Então, aqui. Onde está o planejamento estratégico? Qual que é a direita aí? Se essa empresa é uma empresa voltada para a inovação, uma empresa voltada para a marca, uma empresa voltada para a distribuição, onde que essa empresa quer? Vai estar daqui cinco, dez anos. Então, antes da gente falar de internacionalização, a gente quer saber para onde que essa empresa vai. Ela está ampliando? Ela está crescendo? Ela está reduzindo? Porque tudo isso vai dar o vigor da internacionalização. Aí, sabendo onde que essa empresa quer ir, daqui cinco, dez anos, aí eu vou colocar a internacionalização. Quais são os objetivos, os resultados dessa internacionalização? Então, tem empresas que querem, com a internacionalização, atrapalhar a questão de posicionamento de marca. Então, todo mundo fala das havaianas, mas alguém teve que pensar, dez a quinze anos atrás, olha, nós precisamos posicionar marca. Alguém teve uma ideia fantástica. Nós vamos posicionar marca. Mas atrás dessa decisão, então, às vezes a questão da estratégia corporativa da empresa era ter valorização dos ativos. Mas como que a gente vai fazer? Já havia posicionamento de marca. Só que quando você decide isso, você decide, ah, vai ter que ter uma loja em Nova York. Aí, começa o custo a mudar. Mas os caras deram a volta, fizeram a promoção na Europa. Aí, quando você vê o Grimm pagando o que ele paga na Havaiana, você fala assim, alguém pagou a conta de ter um posicionamento definido e saber que a internacionalização veio para um determinado objetivo. Mas tem empresas, por exemplo, recentemente, a Avon foi comprada pela Natura. O que eu senti nos últimos anos? A Natura tentou fazer uma estratégia de internacionalização, onde ela achou que ela conseguiria levar a Natura para fora. Então, nós vamos valorizar essa empresa, nós vamos valorizar a marca. Mas, principalmente, as mulheres que estão olhando aqui, a Natura é um negócio brasileiro. É uma forma de trabalhar brasileira. Então, todos os atributos que a gente acha legal, é tudo Brasil. E, assim, na Amazônia, você chega com um Grimm e fala. E aí, mesmo na América do Sul, eu estive na Colômbia para ver a operação deles uma vez, eles estavam com muita dificuldade. Porque, quando eles chegaram, eu tive dois ou três concorrentes fazendo o trabalho de porta-a-porta. O que estava muito mais fortalecido o trabalho. Então, é como se você tivesse que criar a Natura do zero em cada país. Então, imagina a cadeia de valor que você tem que estar desenvolvendo. Ou seja, a Natura é a Natura por causa de 20, 30, 40 anos de trabalho. Ou seja, ela tem um posicionamento, ela entrega valores, ela entrega os atributos, mas toda a cadeia de produção dela está voltada para isso. Então, todo mundo quer ser fornecedor, mas para ser fornecedor, você vai ter que estar passando um processo de seleção muito grande. Então, ela tem que chegar na Colômbia e fazer a mesma coisa. Não adianta envasar e levar para lá e achar que vai ser isso. Às vezes, a dona de casa ou a consumidora lá, ela quer outro tipo de valor. Não sei se quem já teve uma cidade, hoje em dia quase todos os países da América Latina, não acha assim a mesma coisa. Por exemplo, a mulher argentina é totalmente diferente da chilena que da colombiana. A mulher argentina, às vezes, ela é muito múltipla, a chilena é muito tradicional. A colombiana, para mim, é a mulher mais próxima da mulher brasileira. Não é? O jeito de vestir é colorido. Você vai no Chile, é cinza, é preto. Mas como você entra com uma proposta tão colorida como aquele? Então, você não está vendendo. Eu estou dando só uma direção por 100 quilos. Não adianta pegar o que você já está fazendo aqui e fazer lá. Então, a internacionalização, ela tem que respeitar. Às vezes, eu chego com cliente, ah, você quer vender para o consumidor final? É, mas você vai ter que ter uma distribuição do que vende aqui nos Estados Unidos, para consumidores. Porque logística é fundamental nos Estados Unidos. Então, você tem que ver muito o que você quer para saber como que essa internacionalização vai buscar esse objetivo. Depois, você vai definir o mercado. Tem gente que define o mercado para depois definir o formato. Na verdade, você tem que definir conforme isso. Uma vez, eu dou uma palestra para oito diretores que teve a São Paulo, que foi uma empresa. E aí, eu fui explicando. Eu expliquei uma hora aqui. No início da palestra, eu disse que ele ia ir para os Estados Unidos. No final da palestra, você falava, no máximo, na Argentina. Mas por quê? Porque você tinha que mudar tanto o modelo de negócio. Então, eram as empresas líderes do Brasil. Eu falei, como vocês fizeram só durante 30 anos? A gente foi conhecendo o consumidor, o hábito de consumo dele. Hoje, a gente tem todo um trabalho de venda, os pontos de venda, com os nossos vendedores, para conhecer as pessoas. Cara, você vai ter que fazer a mesma coisa. Porque aí, olha para os Estados Unidos, é assim, é o maior mercado do mundo. Mas, anotem, é o maior mercado do mundo, o maior mercado concorrente do mundo. Está todo mundo aqui. Então, vocês vão entrar no supermercado, vocês vão ver uma variedade de produtos. Vocês não estão nem imaginando. Eu, quando cheguei aqui, precisava comprar um adoçante. Tinha 12 tipos de adoçante. E aí, você fica lá, se cobrando, porque você tem 10 minutos que você está selecionando o adoçante, cara. Mas você fala assim, o que é que ele mora? Não toma coisa, porque se o supermercado demorava 30 minutos, demora duas horas. Você vai lendo o corpo do negócio, não, porque isso aqui é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas, por que? Aqui tem uma renda muito grande, um público muito grande e aqui tem uma diversificação muito grande. Então, tem espaço para todo mundo. Só que esse espaço tem uma concorrência muito grande. O melhor do meu momento é o seu público. Para todos. O subidor dos e-mails, gente? O nosso é principalmente aqui na Califórnia. Eu morei na Flórida. Aqui, mas, o tipo de embalagem. Você vai em qualquer restaurante, você vai ver, principalmente na cidade aqui do lado, foi produzido na fazenda tal. Eu falei, eu quero saber, fazenda. Mas eles querem saber da história, da sustentabilidade. É muito mais rigoroso. Então, esse mercado vai falar assim, de repente eu vou ficar nele para Martina. Não tem problema. Uma vez eu ouvi o empresário falando que o dólar, que é da Argentina, é o mesmo dólar que ele está nos Estados Unidos. É dólar. Só que você tem que saber o que você vai entregar aqui e qual que é o mercado que você quer realmente fazer. Para depois você pegar a sua operação e falar assim, eu estou preparado para isso. Então, se de repente você vai com um lugar onde você vai exigir que tenha um atendimento 24 por 7. Falo isso aqui. Tá, pessoal? Fazer o curso trabalhista. 24 horas por 7. Tem negócio que requer atendimento 24 horas por 7. No Brasil, às vezes, isso vai ser impossível. Mas o pessoal acha que é copiar e colar. Vem para cá e vai. Vai lá. Porque os modelos de negócio são muito diferentes. Então, essa é uma base do que uma empresa tem que pensar. E aí, a gente fazendo todo esse trabalho, nós criamos um conteúdo no Brasil, onde a gente analisa a empresa, a gente faz um perfil de internação. Nós fazemos oito perguntas por mês para saber se ele está apto para participar desse programa nosso. Depois, tem uma avaliação de prontidão que eu vou mostrar para vocês. Essa avaliação de prontidão, a gente tem 68 perguntas de oito categorias para analisar. O que eu falo é que é como se fosse um check-up. Eu cheguei, eu recebi lá no Brasil muitos atletas empresariados falando assim, nós vamos correr 45 quilômetros. Pois não. Então, agora vamos fazer um teste de saneamento. Me responde sim. Não? Eu falo, eu sou seu terapêutico de negócio, eu não vou te dar resposta, eu vou te fazer perguntas. Quando a gente abrir uma empresa lá fora, o seu RH sabe se patriar alguém? Ela vai ter silêncio. Não, nós nunca fizemos isso. Então, ele leva uma nota zero. Tem alguém lá no seu departamento de RH que fala em lei? Não, zero de novo. Aí eu vou mostrando para eles no final, que eu vou mostrar para vocês aqui, um gráfico onde eu demonstro para ele que ele não tem capacidade de gestão alguma de atendimento do CEDU. Como que eu abrir uma conta corrente do CEDU, como que é pagar imposto, como que é segundo as normas da Americanidade, aí o pior que tem aqui nos Estados Unidos é que cada estado tem uma legislação. Isso é grave. A gente tem um projeto com o pessoal de franquias lá no Brasil, é uma das coisas que eles mais reclamam. Por exemplo, a franquia no Brasil, ela pode ser, você abre a franquia e o formato dela serve no Pará e no Rio Grande do Sul. Legalmente, você tem uma legislação. aqui você tem a sua franquia por estado, porque cada estado é independente, porque por isso acho que funciona, tem mais autonomia. E aí, eu vou mostrar o modelo do que a gente faz, dessa avaliação, para que o cliente veja assim, olha, não, eu não estou preparado para fazer 45 quilômetros, eu estou preparado para 5. Ok. Vamos fazer um trabalho de 2, 3 anos para que você chegue lá? Porque o que acontece na nossa veia, né? Nós temos uma veia empreendedora brasileira, que é muito bom, mas ele não faz o dever de cara. Ele vai assim, vai dar tudo certo. Uma vez, eu estava no Japão, um cara da Vale do V12 falou assim, você conhece a pessoa, o povo mais negativo, pessimista? Eu falei, não, japonês. Ele falou, tem uma reunião 2 horas da tarde, o japonês sai do escritório 8 horas da manhã, que ele acha que o carro pode quebrar, que ele pode levar o carro para consertar, que todos os sinais vão estar fechados e ele vai chegar às 2 horas. Eu fiz lá 35 remédios de uma semana, todos chegavam uns 5 minutos para receber. Eu comecei a marcar o meu anorzinho, eu falei, não, hoje esse aqui vai atrasar, o cara chegava antes. Aí o cara da Vale pergunta assim, mas você sabe o povo mais positivo do Brasil? Ele sai 5 minutos antes do escritório, achando que todos os sinais vão estar abertos e vai chegar lá. É ou não é? É ou não é? Não é. Não é. Vai te dar. E aí ele falou isso, tem comportamento. Ele falou... O outro lado vai atrasar. Vai atrasar. Aí ele conta que a questão dos negócios lá, é interessante, eu achei isso, como que impacta. Por exemplo, o japonês ele fala assim, quando você vai entregar isso aqui para mim? O cara fala, ah, vai ter 60 dias. Não tem jeito mais cedo. Ele falou, não. Aí o cara vai lá ao japonês e entrega em 30, para surpreender o cliente. E aí o brasileiro? Você entrega? Foge! Antes disso aí. E entrega depois. Isso aí ele falou seríssimo. Eu já trabalhei em vários países e o pessoal fala que a gente tem um canto da sereia. O Brasil é apaixonante, ele envolve, ele taca a coisa, mas vamos ver. É difícil. Muita gente é muito criticado por isso. Depois de saber como que a empresa está, aí a gente vai com um modelo de um plano de expansão. Então a gente criou um roadmap para o cliente que fez a parte estratégia de mercado, que usou um link, de como fazer isso. E aí a gente dá essa maturidade e a orientação para o plano que a gente dá esse propósito. Aí aqui é o gráfico, aqui é um cliente certo, que existe, não dá o nome da empresa, mas essa é a matriz que a gente analisa aqui para o cliente, desde a experiência internacional dele. A estratégia de internacionalização, o conhecimento de mercado, o modelo de negócio, marketing, vendas, talento e lideranças, a habilidade econômica internacional. Então nossas perguntas são essas. Então qual que é a experiência internacional? Ah, se esse cara exporta para cinco países? É uma coisa. Ele não exporta, ele vai ter uma dificuldade tremenda. Ah, então, ah, mas eu exporto para a Colômbia, exporto para tal lugar. Mas você conhece os Estados Unidos? O cara não. Por isso que esse cara levou uma nota lá, porque a nota varia de 0 a 4. Então ele vai crescendo por 0 a 3. Então aquele que está com um mau conhecimento de mercado, modelo de negócios, que é a maneira de fazer um negócio aqui, a estrutura, e aqui ó, talento e lideranças. Ele não conhece nada disso, de parte de lideranças. Viabilidade econômica. Você pensou quanto recursos você vai ter que gastar fora do negócio? Então, em três anos, você vai gastar X mil. De onde vai sair esse dinheiro? A gente fala isso. A gente brinca com o cliente. De onde? Ah, não, a operação vai se pagar. Eu falo, tá, mas então você estava no Brasil, tem uma empresa em São Paulo, que precisa abrir uma empresa no Rio Grande do Sul. A empresa vai se pagar? O que é isso? Você vai ter que alugar o lugar, você vai ter que contratar pessoas. Então, você vai ficar no vermelho até a operação. Se virar, é a mesma coisa aqui. Então, os processos de gestão. Então, esse cliente, o que a gente fala? Depois, a gente faz uma série de sugestões para ele de como encaminhar. Eu nunca faço para o cliente, mas eu falo, olha, você tem que fazer uma pesquisa de mercado, você tem que fazer um curso de patriação, você tem que analisar muito bem a prioridade econômica, como está a questão financeira. Então, ele sai com o diagnóstico, quer fazer, é isso. Porque na maioria das vezes a pessoa abre, eu já peguei cliente aqui, que já abriu um lugar, por exemplo, vai lá e aluga um lugar. Olha, mas como vocês podem ajudar? Eu falei, olha, o leite já está derramado. Eu falei, você já tem alguém aqui? Eu falei, não. Sabe quanto tempo vai demorar o visto seu? De seis a oito metros. E o trapo só está apertando mesmo. Mesmo. Então, não adianta achar que aí tem o B2 que vocês vieram com ele, que é o seu negócio. Vai e volta. Vai e volta. Mas isso existe uma regra que você só pode ficar 185 dias e ele voltar. Entendeu? E o pessoal fica marcando. Por quê? Depois disso, você viria cidadão fiscal americano. Não é cidadão, você viria cidadão fiscal. Teve um dos clientes meu que foi na galera. Não, 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 não. Vai e volta. Todo mês ele vinha. Todo mês. Mas é que um dia recebeu uma correspondência em casa para ele pagar uma multa de imposto. E chega. Então, tem que ter cuidado com isso porque a gente tem lá em Miami um modelo de escritório virtual. Então, o cliente usa o nosso endereço e a gente tem uns 70 mil assistentes. Você tem o endereço, pode fazer operação, pode contratar pessoas, pode receber dinheiro. Você abre uma empresa lá, legal? Mas, se você não tiver o visto adequado, você não pode ficar lá nem trabalhar, nem tirar um real, nem um dólar de lá. Porque é uma operação. Onde você vai tirar o dinheiro? Nos dividendos. Não adianta ir lá em Miami ou aqui, ah, vou tirar a férias, vou lá no caixa e tira. Não existe isso. Porque você não é cidadão fiscal. Você entende? Então, tem que ter esse cuidado. Por isso que a gente fez isso com uma série de advogados. Cara, vai lá conversar com esse cliente. É sério. Isso aqui dá cana, né? Para não fazer a coisa na galera. Porque pode ter um problema. Então, primeiro a gente olha esse aqui, mostra para o cliente, se ele quiser dar continuidade, a gente ajuda ele nesse tipo de preparação. Aí vem o plano de expansão internacional. Então, isso aqui, o trabalho que a gente marcou, assim, de ter três grandes grandes grandes. Estratégia, mercado e operação. Então, quais são as diretrizes estratégicas que estão relacionadas com o planejamento lá da empresa? Qual que é a minha vantagem competitiva? E aqui a gente aperta o cliente e fala, por que o seu filho é mais bonito que eu uso? Porque sempre é. O meu produto é melhor. Eu falo, mas me explica. Pensa que eu estou fazendo um teste do Enem. Eu não estou falando se o seu filho é bonito ou não. Ele responde aqui. E qual que é a sua vantagem competitiva, né? De repente, ah, mas o meu é mais bonito. Ah, bonito como? Que atributo e que artifício que você tem da concorrência? Então, ele tem que mostrar. E quais os objetivos e metas em relação a ele quer. Depois disso aqui, ah, aqui é o norte. Aí eu vou trabalhar a questão de mercado. análise de clientes e concorrentes. Brasileiros não fazem isso. E eu recomendo muito o cliente. Cara, gasta aqui. Vem fazer uma visita. Vai conversar. Vai entrar no site. Vai ver o que você tem. Porque, às vezes, o cara está com um livre de entrega. Às vezes, o cara vai ganhar de você na entrega. Não é no preço. A gente tem essa manhã. É achar que foi você no preço. E aqui a questão de entrega é fortíssima. Eu disse. Que dia que você me entrega? Quarta. Quarta. Mas nem segunda. Nem sexta. É quarta-feira. Por quê? Tudo aqui é processo. Ah, não sei do quanto. Vocês já perceberam. Mas aqui nos Estados Unidos tudo é processo. Não existe relacionamento. Essa coisa de dar o jeitinho. Não. Por quê? Se ele te pede quarta, é que ele está precisando do seu produto, da sua solução, na quarta-feira, dentro do processo dele. Teve um amigo meu que trabalhou na Zaleg. Ele falou que ele teve uma série de multas. Por exemplo, a caixa tinha que vir com, né, o box que eles entregavam com 12 caixas de calçados. Aí o pessoal mandava com 10. Chegava lá, tinha que fazer um impeachment de novo. Aqui nos Estados Unidos, serviço é caríssimo. Trocar uma lanca de 80 dólares. O cara pede pra ele ir na sua casa. O que é isso? Não tem aquele Zé que faz tudo, não. Então, alguém vai ter que fazer aquele trabalho. Ele vem e te mexe uma multa. Entendeu? Então, porque tudo é processo. É ruim. Porque, até pra você pedir as coisas. Então, André, pra pedir duas, três cadeiras ali, já é um... Eu fui numa... Essa semana, gente, eu fui levar um cliente numa outra empresa aqui. Me passa o nome. Eu passei pra ele. Cheguei na portaria. Pois não. Quero falar pra sempre. Falei o nome do senhor. Falei. Estava com três pessoas. Falei. É... Daria pra ver se o senhor está lendo aí? Ele falou. Esse não é meu serviço. Falei. Mas... Meu serviço é saber se o senhor está com o nome aqui registrado. Falei. Mas dá pra ligar? Não. Isso não é mesmo. Então, eu tenho que ligar pro cara e falar. Ô, fulano. Tô aqui. Não. Pode subir. Tá legal. Mas ele não faz isso. Pra gente, como brasileiro, isso é um absurdo. Pra eles, não. Não. Meu processo é isso. Eu sou pago pra fazer isso aqui. Mais lá. Então, funciona assim. E não adianta. Tirar carteira de motorista. Tudo. Tudo é processo. Não tem jeitinho. Fazer o jeito dele. Aí, você tem que se adaptar a ele. Se você quiser fazer um negócio. Então, um outro colega aqui, que mora aqui mais também, falou assim. Não é a questão de ser bom ou é diferente. Da mesma forma que ele, se fosse no Brasil, ia ver que era diferente. Né? Ou seja, é importante. Então, você tá falando um cara de um acelerador aqui. Que tá falando dessa diferença. Ele falou. E ele morou lá no Brasil um ano. Ele... Era surpreendido. Ele falou assim. Várias vezes que eu entrei no elevador, as pessoas falavam assim. Bom dia. Boa tarde. Né? Eu esquecia disso. Porque eu, como americano, ninguém faz isso. E aí, ah, né? Bom dia. Aqui, no trabalho, eu mesmo. A gente tem uma estação aqui com oito. Nossa. A gente senta do lado do cara. O cara senta na minha frente, cara. Eu todo dia. Bom dia. O cara até assusta. Bom dia. E se deixar, ele não me cumprimenta. O cara da recepção, o cara da lei, assim. Aí, você tem que insistir. É o nosso jeito. Ele fala. Eu não vou mudar. Vou tentar naquilo que eu acredito. Mas sem muito espaço. Mas, aqui, tem isso. Então, você tem que analisar pra fazer negócio. Então, como que é a entrega? Então, vai ter 24 horas por sétimo. E o modelo de negócio. Aqui, é o grande marco de uma estratégia de internacionalização bem feita. É a mudança do modelo de negócio. Nós não queremos mudar a forma com que a gente faz o negócio. Então, se a gente paga com o cartão de crédito. E aqui é cheque. Por exemplo. Quanto é que você ganhou a minha casa? A taxa lá de lixo e tal. Isso aqui. Tá bom. Eu procuro o código de barra. Cara, cadê esse negócio aqui pra pagar? Ele tá escrito. Ou o senhor vai pagar com cheque ou um money order. Eu falei. Não é possível, gente. Eu vou ter que ir lá na recepção. Entregar um cheque. E cheque aqui. O pessoal utiliza pra pagamento pra muita coisa. Sabe? E pra nós? Acabou. Acabou. Mas e aqui? E aí? Como que você faz? Se o modelo de negócio pedia aqui. Ah, não. O cara... Por exemplo. Amazon tá entregando 24 horas em... Ah, cara. O modelo. Então, eu tô pronto pra isso. Porque não é só o concorrente. É a forma de trabalhar. Que é diferente, tá? A estratégia de marketing. Ela é assim. Como você vai chegar no seu cliente. Como que isso é comunicado, né? Mídias sociais. E aqui é muito caro. Eu falei isso aqui em Estados Unidos. Muito caro. E aí, por último, é que você vai ver a operação. Então, quais as competências que eu tenho que ter e equipe pra estar aqui? Então, o que que a gente indica? Geralmente, botar alguém que venha do Brasil, que seja o rei de operação, mas que consiga falar com o Brasil, mas também contratar um local que saiba falar. Não é só a questão do inglês. É o jeito de pensar. Porque ele está mais adaptado a isso, né? Então, não sei se o André já falou isso, mas a questão do não aqui. Já falou pra eles. Eu acho que vocês já viram na última semana, já, um pouquinho sobre essa passagem ou não é pessoal. Não vai falar. Não vai falar. Não. Eu acho que ele ficou chocado. O cara nem podia ter falado, assim... Do jeito que ele... É, gente, é... Ele fala de uma maneira, assim, pô. Tá um lugar, beleza. Não tem problema. É que eles não são pessoais. Nós somos uma... Ou o relacional, gente. Pronto. E ele aqui Tenta dinheiro Então essa é a competência Viabilidade econômica Então você vai ter o recurso necessário Para fazer toda essa cooperação E os processos de gestão Aqui é grave Porque as vezes o pessoal monta isso aqui Na área do negócio Mas esquece do processo de gestão De como que vai pagar, como que vai receber Como que vai render imposto Então tem que analisar como que isso é feito A gente tem um workshop no Brasil de 8 horas Só para a presidência E nos Estados Unidos O que a gente pode ajudar vocês? A gente tem tanto aqui Em A.M. como em São Francisco A questão de quatro tipos de soluções Solução de qualificação, inteligência Provoção de negócio e internacionalização Então como uma empresa Como que eu faço para acessar ou fazer negócio Nos Estados Unidos? Então a primeira coisa que a gente fala É qualificar Fazer sua qualificação para exportação Ou para internacionalização Porque nós temos um programa lá Agora que a gente chama O IEX Para novos funcionários Para empresas que já exportam A gente tem vários seminários Nos mercados Sobre internacionalização Tem um workshop Só para apresentar aquele plano de expansão Durante duas ou oito horas E a gente tem muita carga de informação E a gente tem uma plataforma Chamada Passaporte Que tem muita informação Então a primeira coisa que a gente fala É que você tem que entender o mercado Que você vai As suas condições Aí sabendo disso Eu quero saber Incorrência Demanda Distribuição Aí a gente tem Que nos Estados Unidos A gente tem a questão De mercado Estudos de mercado Vocês podem contratar Que sempre é pago Mas o preço é muito mais em conta E também a gente tem Uma série de promoção De soluções de promoção No negócio Demanda de importadores Às vezes a gente faz contato Com muitas redes aqui E capta isso Participação em feiras comerciais Missões Que a gente faz muito Projeto comprador Nós levamos compradores Nas feiras brasileiras Recentemente a gente levou Na APAS Que é um sucesso A gente levou Mais de 30 compradores E vende-se um dinheiro Para ver a nossa oferta Trademark A gente faz promoção No ponto de venda De algumas redes Aqui nos Estados Unidos E a gente está começando A entrar mais forte Na questão do e-commerce O e-commerce É uma tendência aqui Que é muito forte Tem um cliente meu Eu fiquei assustado Recentemente Eu fui conversar com eles Eles fazem Peça Algumas máquinas É Bitcoin É Bitcoin Ele falou Já eles em dois anos Nós saímos de 5% De comércio Para mais Para 60 Quando ele falou isso Eu falei Me explica Como que está acontecendo Ele falou Os distribuidores Estão quebrando Os meios tradicionais Por que? Eu vim andar a aula Eu falei Você vende essa peça? Não Todo mundo quer saber Entra lá Vê o preço Pede e entrega Aí ele mudou Da estrutura Que ele tinha Toda uma estrutura De empacotamento Logista Ele começou a botar Duas pessoas Pro ebay Duas pessoas Pro Amazon Só para fazer isso Só para trabalhar Pro e-commerce E é uma coisa Que a gente está atrasado Porque aqui O e-commerce É outro nível É muito grande É uma tendência E vocês vão ouvir Cada dia que passa Que mais empresas Aqui que são grandes Que a gente soube Exerciam Quebrando E as outras Estão se movendo Para ver se pega A questão do e-commerce É muito forte Você enxerga Essa mudança De transformação Para o varejo Em geral Aqui nos fatos mesmos Porque eu vejo O governo da Amazon Que vem da internet Hoje criando Algumas alternativas Nas pop-up stores Nos shoppings E tal Também é convergente Indireto Muito que você enxerga O que é o ponto de vista? Deixa eu só acabar Aqui eu passo Para esse ponto Que eu vou até Fazer uma apresentação Já tarde Para o grupo E depois A solução De internacionalização Quando a empresa Realmente está pronta A gente tem Imagina onde Que eles visitam Aqui Por exemplo São Francisco Em alguns lugares Para falar com fornecedores Para conhecer locais Então o pessoal Fala assim Gente vem fazer a visita Se você fosse morar aqui Qual seria o custo de vida Como é contrato Para as pessoas Como é mobilizado Então depois Uma empresa Achar que vai abrir Um escritório em São Paulo E vai ser na Avenida Paulista De cá Eu falei Vem, olha Olha o custo Olha como que são as coisas Então depois de uma semana A gente bota em contato Com as empresas Que já estão atuando E também a gente tem Essa questão Do escritório virtual e físico Que tem Desde a pessoa Que fica aqui no físico Que ela já tem Que está com isso Totalmente legal E o virtual Onde você tem Aquela figura De poder Operar distância Então você fica Com o endereço da PET Para ficar operando Então aqui Lá em Miami A gente tem uma área Eu não estou em Miami Bem na área financeira A gente tem sala Para conferência Sala para treinamento Estação de trabalho Aqui várias salas Com uma posição Mais de 20 Que a gente tem Salas com uma posição Duas Com quatro Aqui é uma área De convívio Que a gente tem E a recepção Muito bom Você vai detalhar Mais relacionado A esse escritório virtual Ou isso aqui A gente pode Postar em relação Não Eu vou passar Depois da apresentação Para vocês Quem se interessar Aí eu mando Uma apresentação Detalhada Uma vez que é o virtual Tem acesso A todos os espaços Da PET Muito Vale a pena Para o primeiro passo Que a gente indica o virtual Porque depois Você vai crescendo Aí você fala Não Jorge Agora chegou o momento De fazer o fixo Aqui a gente está Com uma hora de empresas Que estão com a gente Mas o pessoal Que já vem e volta Mas a gente já está Na parte aqui E aqui A gente tem um Aqui em São Francisco A gente tem esse espaço Para reunião Mas aqui são estações Então quando a gente Recebe uma empresa A empresa fica com uma Uma mesa aqui Fixa Fixa Então ela vem Faz o negócio Vem Então aqui é um ambiente Muito de startup A gente está pensando Até em ir para um outro Para dar mais Cara de institucionalidade Porque aqui é Cara de roça É porque aqui é legal Mas aí você assusta Tem uns caras Tanto de cachorro De bermuda É o ambiente de startup Mas a PET A gente atende Muito mais empresas Então é legal Na troca de informação E tal Mas é outro tipo De geração E no jeito de pensar E o startup Até vê esse tipo De ambiente Mas lá a gente É mais o som E quem E aí eu coloquei Aqui alguns Parcâneos É uma empresa Dos Estados Unidos Então primeira coisa Realizar pesquisa de mercado Não virem para cá Sem saber o que é mercado Escrever seu plano de expansão Então a gente tem um modelo Lá no Brasil Se vocês quiserem participar De um workshop Geralmente a gente faz em São Paulo Rio Minas Todo mês a gente tem um Lota Planejar o fluxo financeiro Então quanto vai custar Definir gestão de pessoas Expatriação Risco de contratação Local Quando se expatria Se expatria O executivo É a família Parece um sono É melhor para o expatriado Estou expatriado Não é fácil Porque A minha experiência Eu brinco Nos primeiros seis meses O cérebro não Digitava que eu estava lá Você acorda Olha Quando estou ainda É uma Eu falo que é um conceito É uma viagem Que não acaba Vocês voltam para o plano No cérebro de vocês Está assim Nós voltamos Sábado A edorfina Está aí A leirarina Porque você está Em um ambiente estranho Então ele tem que ter Você está Bando na rua Você não esperava Ver tanto Hongruis aqui Impressionante A cidade que tem Não é roma Nos Estados Unidos São os Estados Unidos Mas você vai Ao mesmo tempo Você vê muita gente rica Então Só que aí Nos primeiros seis meses Voltando à viagem Vocês Quando vocês Chegaram no avião A adrenalina fala assim Estou voltando para casa Vou tomar banho Na minha casa Na minha cama Aí ele fala Voltei Aí ele desliga Quando a gente está expatriado Os primeiros seis meses Ele não desliga Você vai voltar Você vai voltar Você vai voltar E não volta Não volta Aí você brilha Com trânsito Com comida Eu estava assim Cara Ele fala Não é possível Até depois Que você vence o cérebro De seis a oito meses Seis a oito meses Em preço Daqui a uma né Em dois anos Mas assim É difícil Assim Tem aspectos bons E muitos É diferente Então você tem ambiente Totalmente diferente Mas É difícil A adaptação Ela não é fácil Não pode ser A qualquer lugar do mundo A questão de alimentação É básica Não é? É Depois de uma semana Arroz e feijão Você fica assim Não é? Você fica Meu Deus É muito fast food É muita comida E aqui é demais Rua americana Fora TNC Interior dos Estados Unidos É que você vê Comida americana mesmo Aqui cara É só sanduíche É greve É isso Né? O máximo É comida latina Que dá pra Né? Enganar um pouquinho Mas Bom Então a gestão De pessoas É muito importante Escolha do local Mais adequado Da sua cadeia de valor Nem sempre Você falou lá de manhã O que a gente fala Pessoal Abre aqui Mas de repente Vai ser no main Vai ser A Carolina do norte Onde que está o cluster? Porque se você pensar Uma empresa Ela só desenvolve Uma vantagem Com a gente Mas uma catéria Com o cluster Assim Ah, uma empresa Que mexe com tecnologia Tem que ter com engenheiros Cadê as universidades? Eu não sei Raramente você vê Uma empresa boa Na STI Onde não tem engenheiro Então isso é importante Ah, não Se o produto Precisa de tal tipo De P.A. Essa peça Vem de longe Vem de né? Então tem que saber também A questão do local Definir a estrutura jurídica Do seu negócio Então tem que ver muito bem A questão de responsabilidade civil O tipo de responsabilidade Então E a gente tenta tirar Isso dos advogados E a resposta dos advogados É sempre assim Depende O advogado É que nos Estados Unidos Você telefona E a gente pode Não existe consulta Ao advogado De graça Nenhum E ali vai perguntar Você faz Um produto Que é químico Tem problema Assim, assim, assim Então A sua empresa Tem que ser preparada Por isso Que pode passar Por um Assunto Uma Uma ação da justiça Que pode Perder todo o seu patrimônio Ah, você vai ter isso Você vai ter aquilo Aí eles ficam O advogado pensa muito Business aqui Porque tem a questão De liability Você tem Muita segurança E vários Vários americanos Querem que a empresa Esteja aqui A brasileira Por quê? Porque eles querem Te acionar na justiça Então se você não entregasse Se tinha um consumidor Então o cara vai vender café Vai lá e quer Alguma coisa E passa mal Alguém tem que se acionar Então eles pedem um seguro Escolher o nome do negócio Registar o negócio Identificação federal Estadual Que são totalmente diferentes Aplicar a licença De funcionamento E abrir uma ponta bancária Gente, assim Esse é meu e-mail Eu passei O André Passou O e-mail de vocês Eu vou tomar a liberdade Depois mandar a apresentação Aí Algum deles Me perguntou Sobre serviços Aí quem tiver Falei Eu quero saber mais Aí a gente entra No outro Mas você estava Terminando Tem de comércio Com o que a gente está De tempo Dez em dez minutos Cara, o começo Esse eletrônico aqui está Muito forte Muito, muito forte Eu acho Eu não sei se dá A apresentação Que a gente vai ver O que isso aqui Está mudando Do jeito de De construir Na palestra Que ele estava participando Ele fala Que isso aqui Está permitindo Não é Nem um site Nem um aplicativo Então todos Está tudo convergendo Para cá Você compra Quando você está Dentro do seu carro Eu faço mais O pessoal Está perto de mim Aí o cara já captou Aqui Pô, Jair vai lá Tantas vezes Ele mora perto Então isso aqui Está dando uma possibilidade De compra Muito grande Então o que os Por exemplo O Walmart Que estão fazendo Você compra E pega lá Aproveitando a logística Eles já têm De comércio Não Porque eles têm Em outro lugar Qualquer Vem pincol Que os caras Estão lá Só aqui Então o Walmart Não é O Zé O Zé O primeiro Que ele procurou Só que aí É o que acontece Mas a distribuição Imagina Para ter essa distribuição Imagina O comércio eletrônico Ele funciona bem O que tem entrega É, mas aqui O que está Vem sendo o seguinte Um colega meu Falou que Mandou cerâmica Para cá E mandou de Houston Para Miami Carregamento Mandou pelo corpo E era para Miami 4 mil dólares Um caminhão Só o transporte É, o mais caro Que eu encontrei Ele falou Por quê? A demanda aqui Está violenta Para tudo Está dificuldade De contratar Motorista Motorista que ganha 110 mil dólares Baixo Por ano Gente Porque a demanda Está muito grande A Amazon começou A fazer um programa Com os funcionários De financiar Os caras Para comprar um caminhão De entrega O próprio funcionário O próprio É Eles estão contratando Pessoas físicas Tudo Porque está E eles Não é que estão Estragando Por exemplo Eu sou cliente Prime Você paga 13 dólares por mês Para você pedir Entregar Outro dia Aí você está Construindo No computador Do cliente Um posicionamento Mas imagina Eu comprei Uma capa Para proteção De banco Do carro De nove horas Duas horas Da tarde Estava fazendo foto Eu falei Caramba Estrutura logística É essa Para esses caras Faz uma capa De carro É o problema É que quando ele Faz isso Ele seta O padrão De mercado Que não necessariamente Os países Conseguem acompanhar No mesmo Isso Só que ali Ele começa a vender Espaço da logística Para você Terceriza Logística Terceriza De copa De copa De copa De copa Aí o marketing Relevância Você tem que investir Para caramba Para ficar Você imagina Eu vendo Uma caneta Como você dá destaque Na caneta Naquele negócio lá Tem milhões De gente Todo mundo acha Que é fácil Mas eles simplesmente Mudaram o modelo Mas a logística É o que é o grande Percebido Logística Que funciona Diferente do Brasil Acho que eles não Percebem Por isso Eles devem estar Entrando Já começaram A comprar algumas Operações Algumas empresas De logística Nos Estados Unidos No Brasil Para ver se a coisa Porque a última milha Quem sempre entregou Foi o Correio Quem entra Na favela É o Correio Quem vai lá No Rio É o Correio Eu sei disso Porque a gente Quase fez o processo De internacionalização Para ele Mas vai crescer E a tecnologia Vai mudar Esse jogo É muito grande O negócio É a velocidade Eu pergunto Eu pergunto Eu pergunto Nove tendência Nove tendências Eu mando primeiro Para vocês Nove tendências Dessa tendência Em 2019 O que eles falam lá Então essa questão Do consumidor A questão de Ele vai começar A coesionar Os produtos Taxação Vai entrar Já tem vários Estados americanos Estão taxando Então vai acabar Essa fala Devolução é muito forte Vocês falam Que a devolução É muito maior Que a do tradicional Porque no tradicional Você é verso Lá Mas aqui Grande Os números Assim Duas ou quatro Vezes maior Logística reversa também Não é só logística De preço Logística reversa também Então essa questão De comprar dentro do carro Então o carro Vai ter muito mais Você vai ficar Muito mais Comprando dentro do carro Porque eles falam Que vai ter Ativado A situação de voz Você está dirigindo Olha para mim Onde que tem tal coisa Perto aqui Isso E aí vai Para aquele negócio Então começa A ter outro jogo Então Está muito rápido Essa tecnologia Está virando comodice E como entrar Nesse jogo E o que está acontecendo É que tem outros players Que estão Por exemplo A Wayfair É um lugar Você compra móveis Eu vim para cá Comprei 90% De memória A Wayfair No primeiro momento Eu falei assim Cara, será que eu compro Que é uma coisa brasileira Será que o cara vai entregar A gente fica na dúvida Aí fiz o primeiro teste Aí trouxe um armário Aí veio Aí teve uma lasquinha no armário Não, olha Tirei foto Mandei para o cara E aí Dá para mandar a peça? Aí eu falei Não A gente vai mandar o outro senhor Não, não quero só a peça Não, vamos mandar E o que eu faço com isso aqui? Joga fora ou doa? Eu falei Que? É mais caro de me devolver Eu falei Mas e ali o custo disso Para devolver Só quem faz muito volume Vai conseguir isso Tem gente aqui Que é uma sacanagem O pessoal pede a camisa Pequena, média e grana Aí prova Gostou da média Volta as duas Tá, mas quem está pagando Essa conta? Alguém está pagando Mas imagina o empresário pequeno Que não tem essa condição Então está começando A segmentar Alguns marketplaces Eles falam que a tendência É uma Onde eu estava vendo Um terço Acho que é um terço Do que a Amazon vende Não é dela De outros marketplaces Sim E no Brasil A gente vê esse movimento Muito forte Especialmente Para a magazine inglesa E tanto que a magazine Se você considerar Os outros clientes do mercado Ela desponta de loja Em termos de tecnologia E também de crescimento Então a estrutura Para fazer isso É forte Então vai ter que entrar Muita TI Muita logística Então preparar o pessoal Que vai Entregar Eu vi aí A gente estava Estava dando uma startup Que chama Shortpad no Brasil Isso é tipo Uber De caminhão Isso Está muito legal O trabalho deles Muito Mas ele falou Que a dificuldade Era botar um aplicativo Na mão do caminhoneiro Aí ele recebia a ordem O cara dá O aplicativo Então como aqui Mas o cara não sabe lidar Aí chegava lá Pedido para você Ele falou Eu tive que contratar Mais 35 Pessoas Recepcionistas O cara telefona E fala Esse pedido é de verdade Entendeu Mas olha a dificuldade Que o cara vai ter Lá Aqui Você não fala com ninguém Com a Amazon Ninguém Você faz o pedido Entrega Os fornecedores Que eu já conversei Que já entraram Você entra lá Aí você entra Para um treinamento De classificação De fornecedores Entrou Aí olha Você vai colocar o produto Aqui Provar disso Está tudo especificado Ok Aí você vai me vender Aí teve um cara Que estava vendendo Uma água de coco Ele tinha que entregar Uma caixa de água de coco Entre as caixinhas Todo dia Passava um caminhãozinho Lá Quantas pessoas Você falou lá Nenhuma Cara Para a gente Que é brasileiro Você é louco Você não fala com ninguém Tem família Não tinha Então É isso assim Que realmente Está muito rápido Alguma coisa Ou vai começar A ter uma segmentação Assim de Não pode ter A Amazon Está levando metade De tudo Com internet Só Mas se todo mundo Faz pesquisa de preço Não é Não é Não é Não é E o review Um cliente O nosso aqui Que está ainda Ele faz A captação De todos os clientes Que vendem Por exemplo Portal Para saber Ele junta Todos os portais Ao invés de você Entrar em cada um Ele junta Ele falou 37% dos reviews Da Amazon São fake 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 Eu falei Você está bem 37% De o que? Review Porque você entra Porque o que você entra Primeiro você olha Com preço Depois você olha Com review Eu faço isso Claro Esse cara está Fala do mesmo jeito E aí você decide assim Então isso que leva em conta Aí o cara fala Que é fake Eu falei Da prova Da prova Da prova Da prova Da prova Da prova Que está anunciando Produtos Gente Alguma dúvida Apex Ele tem em outro País Tem em outros países Tem A gente está na Europa Em Bruxelas Tem na Nova Zelândia Não Nem na Austrália A gente tem na Ásia Que cobra Xangai E Kequim Então a minha sugestão Se você tiver tempo Tá bom Vamos Desculpa